Que coisa maravilhosa! É dinheiro, macho! Dinheiro, é dinheiro! Por falar em dinheiro, olha o golpe do amor foi aplicado aqui em Teresina. Dessa vez o prejuízo em uma das vítimas seria mais de um milhão de reais. Quase dois, quase dois. Você vê a quantidade de dinheiro. O cara vai enrolando, vai ali que nem gato na papa quente, comendo pela beirada, olha aí. É dinheiro muito, macho! É o golpe do amor! Vamos ver os detalhes. Ontem nós mostramos a prisão do safado. Vamos ver aí na tela. Sexto Distrito Policial. Viemos mais uma vez aqui, porque o delegado Adilocena, mais uma vez com a sua equipe, conseguiu chegar a um caso, como eu disse, inusitado. Dessa vez se tratava de um estelionato do amor. Os modos operantes seriam esses. Mas o delegado e sua equipe descobriu que era muito mais além de tudo isso. Ele é um tipo de golpe do amor, mas que utiliza uma premissa, um relacionamento inicial de um aparente próximo da vítima. E cada fase desse protocolo criminoso era feita de um modo diferente. Primeiro começou com esses oito mil reais em relação à questão trabalhista. Depois passou para a questão do veículo, que não existia, que envolveu nome de advogados, facção criminosa, enfim. No outro existiu uma prisão, uma prisão que teria ocorrido no estado do Maranhão. E com a invenção e a criação de vários personagens, como delegado, como promotor, como juiz, corruptos, envolvia essa quantia desse dinheiro, que já era um crédito que essa vítima tinha em relação ao seu algóis, no caso aí o investigado. E isso resvalou numa questão pior, que foi a questão da extorsão. Onde a vítima se viu acuada por conta dos vários, vamos dizer assim, vários crimes, vários pedidos, exigências de dinheiro para que a família da vítima não fosse incluída na situação. Nomes eram divulgados. A vítima recebia nomes de parentes próximos, de irmãos de parentes próximos, de pessoas que eram ligadas à vítima e que traziam a impressão de que corria perigo de vida. E de acordo com as informações do próprio delegado, é bom ficar atento a todas essas dicas. Que manipulo com as redes sociais, que conhece outras pessoas pelas redes sociais, que não sabe suas índoles, ter muito cuidado. É aplicar aqueles princípios que eu uso nas minhas redes sociais. O princípio da cautela, o princípio da desconfiança e o melhor de todos, que é o princípio da confirmação da informação. Se você tiver, utilizar esses princípios, em nenhum golpe você cai, dificilmente você cai. Cinco inquéritos policiais contra o estelionatário identificado com as liciais SCC, que trouxe um prejuízo quase de 2 milhões. Se colocar juros e correção monetária, pode ser até mais do que isso, porque foi mais de 1 milhão e 600 mil. Por isso, é bom ficar atento, porque você não possa ser a próxima vítima. Com as imagens de José Augusto Pangaré e Ivan Lima no rastro da notícia. Me informando aqui que já é outro caso, né? Já é o segundo caso. 2 milhões de reais é dinheiro demais. Rapaz, tu começar com um cabo e o cara começar a pedir dinheiro, vai dizer, não, paga isso aqui pra mim não, rapaz, compra esse carro bem aqui, meu nome aqui e tal. Vai ter que começar a desconfiar, né? Mas às vezes a mulher tá tão fragilizada, às vezes passa por um relacionamento que foi um relacionamento turbulento, não foi bom e ela tá sofrendo, aí vem um cara com aquela lábia, aquele famoso queixo, né? Consegue ludibriar a mulher e pode ir atrás. Geralmente são mulheres acima de 50 anos, 60 anos, desiludidas. Vem no cara um futuro brilhante pela frente, o cara é bom de condição, o cara é rico, o cara é bom de condição, vou ficar com ele. É o meu amor, o meu amor, o meu amor, aí o amor dá uma facada bem debaixo, bem na jugular. E a M-Farma tá com uma promoção boa demais.